Não me quero alongar muito, e acho que já me alonguei um pouco, queria apenas referir que para além deste programa capitalizar, que tem uma parte fiscal também, que quer acabar com a discriminação que há positiva para quem pede crédito e usa capitais alheios face a quem usa capitais próprios, a discriminação em termos de tratamento fiscal, tem também em termos de instrumentos de financiamento uma série de linhas que já foram lançadas também de instrumentos com garantia mútua, de instrumentos de capitalização, fundos de capital de risco, quer alterar ou contribuir para alterar ao nível dos incentivos fiscais, ao nível das práticas de recuperação da empresa e ao nível também de instrumentos de financiamento, a situação de muitas PMEs que têm hoje dificuldades de financiamento para investir, principalmente financiamento de mais longo prazo e com condições mais favoráveis que lhes permitam investir, mas quer também trabalhar na parte da reestruturação de empresas para salvar em tempo os projetos que são viáveis. Para além do capitalizar, saliento na ação do Governo, como particularmente importante para as PMEs, o Simplex, todos os custos burocráticos afetam desproporcionadamente as empresas mais pequenas, porque têm que ocupar uma das poucas pessoas que têm em tratar toda a parte burocrática, porque muitas vezes a parte burocrática de pedir licenças, de cumprir requisitos de reporte, etc. é um custo fixo e é mesmo para uma pequena empresa ou para uma média empresa ou para uma grande empresa, embora obviamente em outros casos tem mais complexidade quanto maior a dimensão da empresa, mas noutros casos não, é um custo fixo e é um custo que ocupa demasiado tempo dos gestores das PMEs, retirando-lhes tempo para gerirem melhor o seu negócio, procurarem novos clientes, etc.